E por falar em cenas comoventes, no meio do caos que se instaura em uma tragédia como essas, a gente destaca sempre que toda a vida importa, muitos voluntários, populares, médicos, veterinários, bombeiros, seguem atuando no resgate dos animais. Abrigos estão lotados de bichos esperando pelos donos e tutores e algumas histórias servem para aquecer o coração e nos dar esperança. Acompanhe essas imagens, esse é o registro de um homem que reencontrou a cadelinha em um abrigo na cidade de Canoas. Essas imagens feitas por uma influenciadora viralizaram nas redes sociais e a emoção é clara de quem reencontrou o ente querido. Acompanhe. É, e uma estimativa indica que até agora pelo menos 10 mil animais já foram salvos nesse drama que vive o Rio Grande do Sul. Laura Kramer, são imagens comoventes, toda a vida importa, a gente falava daquele cavalo que foi resgatado em Canoas nessa semana também, numa imagem que viralizou, e isso dá um tom mais passional a essa nossa cobertura e é importante porque acaba ajudando também outras pessoas, muita gente procurando os animais e entidades especializadas estão reunindo esses animais para quem sabe encontrar os donos e vice-versa, né? Pois é, mas difícil, né? 10 mil animais, mas de qualquer maneira, essa imagem eu acho que ela sintetiza, né? Essa, eu acho que é a primeira vez numa tragédia que a gente vê essa atenção aos animais, né? Em geral, é claro, porque as vidas humanas evidentemente são prioridades, mas o interessante é que eu nunca tinha visto nessa dimensão, claro que a gente nunca viu nada nessa dimensão, mas esse cuidado, essa atenção, o salvamento do cavalo, caramelo, ele foi cercado de toda atenção e competência dos bombeiros, então, quando se leva isso, é debaixo do guarda-chuva do que você diz, da frase que você diz, toda a vida importa.